Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Lord and Villains aqui no canal do Wacky, mas espero que vocês tenham gostado de vocês comigo. Lord and Villains, que é um jogo estilo Banished, com uma pegada Green World, com um pouco de economia ali, mas todo ambientado numa pegada medieval ali, galera. O jogo é bem interessante, tá? E a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que Lord and Villains acabou de inaugurar a nova DLC, Great Houses, eu ainda não tenho ela, mas assim que eu tiver eu vou trazer algum conteúdo sobre ela também. Tem um link pra quem se interessar no jogo, tá aí na descrição. Vamos lá, galera, pro jogo atina. É o seguinte, primeiramente, você pode criar sua família aqui, eu já criei a família Baiyashi aqui, onde o Wacky é o Lord aqui, né, da família. Tem dois filhos e a Tigris e tá ótimo, ok? Nós vamos começar um Killstone Game aqui, eu vou deixar tudo no padrão aqui, pessoal, não vou mexer em nada, certo? O Wackalândia, isso aqui é importante mudar, ok? Então, Wackalândia tá aí e nas famílias aqui, ao invés de pegar uma família de pescador, que geralmente é o que vem, se eu resetar aqui dá pra vocês verem, ó, virei uma de pescador. Eu vou pegar uma família de carpinteiro, tá, pessoal? E vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, nós vamos começar com uma família de plantio aqui, uma família pra explorar recursos de madeira e uma família para carpinteiros, tá certo? Vamos começar a jogatina, isso aqui já é o suficiente pra gente e eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, Lord and Villains é tudo ambientado ali na era medieval. O que que isso significa, pessoal? Nós seremos um Lorde de terra e nós teremos famílias com a gente. Essas famílias vão trabalhar na nossa terra, vão produzir coisas e nós podemos taxar essas coisas que essa família produz. Eu vou tentar mostrar isso aqui rapidinho pra vocês. Vamos confirmar aqui, beleza. Então, como que funciona o jogo, né, pessoal? Primeiro, nós começamos com essa zona aqui, repara, aqui é o Waterhouse da minha família, tudo bem? Essa Waterhouse aqui, se nós formos olhar dentro dela, ela tem diversos itens aqui dentro. No canto esquerdo aqui nós temos todos os itens que nós temos aqui nesse ponto. Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte da economia, nessa parte mais de itens e tudo mais, tá? Por enquanto, pessoal, eu preciso aqui designar algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer é pensar onde essas famílias vão morar, onde elas vão trabalhar e coisas desse tipo, tá certo? Então, aqui eu já consigo visualizar essa área aqui como uma área bem interessante pra família que vai trabalhar na floresta morar. E essa zona aqui, essa é a zona que ela trabalha. Eu acho que isso aqui tá super tranquilo, né? Nós não temos uma boa zona aqui pra plantio, mas eu posso fazer uma casa aqui com uma zona de plantio nessa região, isso também vai estar ok. E eu posso fazer uma casa dos carpinteiros aqui, depois uma zona de carpintaria por aqui, isso também vai estar ok, tá, pessoal? Então, maravilhoso, nós vamos começar brincando dessa forma, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, pessoal, o que eu quero fazer então? Primeiro, eu vou designar zonas aqui pras famílias morarem, tá? Eu vou designar primeiramente uma zona aqui. Acho que nós vamos trabalhar aqui com uma coisa 12 por 12. Acho que 12 por 12 tá mais do que eu quero. Então, isso aqui é uma zona de família. Eu vou designar uma outra zona de família aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho diferente, ela não vai ser exatamente 12 por 12. Vou fazer ela talvez 15 por 9. Acho que isso tá ok. Bem como eu quero designar uma outra família pra morar mais ou menos nessa região aqui. E essa família aqui pode ser 12 por 12? Eu acho que pode ser. Tá ótimo, nós vamos fazer uma grande zona de plantio nessa região aqui. Tá ótimo. Então, eu já tenho três zonas aqui pras famílias morarem. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Dito isso, pessoal, vamos começar a designar aqui lugares pra essa galera trabalhar. Primeiro, vamos construir aqui a zona da floresta real, tá? Isso aqui não é uma coisa tão trivial de se designar geralmente, tá? Pra dar um certo trabalhozinho aqui. Principalmente se você for igual a mim e gostar de designar a zona certinha. Aí você tá enrolado, meu amigo. Aí você vai perder um tempo aqui. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Beleza, pessoal. Eu designei aqui a zona da floresta real. Já já a gente vai trabalhar com ela ali. E eu vou designar aqui uma grande área pra plantio agora. Essa área de plantio eu vou colocá-la toda aqui, tá? Acho que eu vou trazer ela até aqui assim. E daí eu vou ainda alongá-la até aqui. Até aqui assim. Alguma coisa nessa direção aqui já tá ótimo pra gente. Perfeito, ok. Depois nós ainda temos que designar a área onde a minha família vai morar e tudo mais. Feito isso, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou designar a floresta real aqui para uma família trabalhar. Então vamos atribuir uma família. Qual família, né? Vamos selecionar ela. Só tem essa família aqui que pode trabalhar nessa região. Que é a família de Forging. E aqui eu vou designar o tipo de imposto que eu vou cobrar deles. Por enquanto eu vou cobrar o Socrates mesmo. Que é uma porcentagem da produção deles basicamente, tá? Tem uns outros jeitos aqui onde eu vou cobrar cesionalmente, coisas desse tipo. Tem simplesmente doar também a região para os caras trabalharem de graça. Mas aqui eu quero parte da produção desse lugar. Então vamos fazer isso aqui. Feito isso eu posso configurar as taxas. Para simplificar tudo eu vou sempre pegar 25% do que eles produzirem aqui para a gente estar ótimo. E aqui galera eu vou começar a colocar prioridades em pontos que eu quero que eles produzam com maior quantidade, tá? Então primeiro eu quero bastante planks, depois bastante woods e então clay. Todo o resto é resto, pode ficar em um ali. Mas eu quero que eles deem algumas prioridades para esses pontos em que eu coloquei. Eu posso aumentar aqui um pouquinho mais. Alguma coisa nessa direção. Faz 50% de planks. Aqui, clay, clay. E acaba que a gente usa bastante, né? É, vamos com essa porcentagem aqui por enquanto tá ok. Depois a gente vai diminuir um pouquinho de clay e tá ótimo, tá certo? Beleza pessoal. Então isso aqui tá feito. Eu acho que árvores aqui... Tanto faz na verdade. Blueberry Bush, eu vou colocar um aqui e todo o resto, um tá ótimo, certo? Beleza galera. É isso aí, Royal Forest tá configurada. Vamos fechar aqui. Contudo, a Royal Forest ela não pode ser só isso aqui pessoal. E eu vou tentar explicar o porquê pra vocês. Nós vamos precisar de uma zona a mais aqui que vai ser uma espécie de zona de trabalho. Eu vou inclusive alongar um pouquinho essa zona aqui deles. Porque eu vou colocar a zona de trabalho deles aqui, tá? O que que é? Nós vamos precisar dessas coisas aqui pra produzir tábuas. Então isso aqui é super importante pra gente. Eu vou colocar eles aqui mesmo. Perfeito. Por enquanto isso aí já é o suficiente pra gente. Outra coisa que nós vamos querer aqui pessoal. É justamente criar um story front pra galera vender os itens aqui, tá? Eventualmente eu elimino esses story fronts porque eu quero fazer um pouquinho diferente. Mas por enquanto eu quero manter esses story fronts aqui. Eu acho que aqui... É, eu acho que nessa zona aqui tá legal. Vamos colocar esse story front aqui. E além disso nós vamos precisar também de locais pra eles armazenarem aqui, pra estocarem coisas. Deixa eu pensar. Nós podemos colocar um estoque aqui assim. Tá ótimo. Ah, talvez até aqui assim. Perfeito. E também pessoal, seria legal colocar um baú aqui, tá? Assim que possível. Esse baú aqui basicamente é pra galera guardar uma grana. Tá tranquilo. Agora, nesse lugar aqui eu quero justamente atribuir a família que vai trabalhar na floresta. Então por isso que eu vou colocar a galera do forragem aqui. Eles são três pessoas, tá vendo? Então a galera do forragem vem trabalhar aqui. Esse lugar eu vou colocar gratuito. Eu tava tentando lembrar que isso aqui é que eu posso cobrar imposto, tá pessoal? Posso cobrar imposto ou posso entregar isso aqui de graça. Isso aqui eles podem morar de... Ah, paga imposto aí, vai. Que seja. Vamos deixar aí. Não. Pera, não, 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 não. O meu Deus, o que eu fiz. Vou selecionar a família. Eu quero a galera não do farm, mas sim do forragem aqui. Tá ok. Agora atribui aqui. Agora tá correto. E aqui agora, pessoal, eu vou construir aqui o mínimo que eles precisam pra viver. Lembrando que eles são três pessoas, né? Então vamos lá. Eu quero justamente fazer paredes aqui. Eu vou fazer paredes aqui por enquanto de straw, que é de palha, né? Basicamente. Isso aqui é o suficiente pra gente? Acho que isso aqui é desse tamanho. Vamos lá. Por que que eu vou precisar ali dentro, pessoal? Vai ser mais fácil eu colocar a fornitura e depois eu decidir as outras coisas. Nós vamos colocar uma cama de casal desse lado. Aí aqui tem um lugar pra ele sentar, aqui vem uma parede e uma cama de solteiro aqui. Perfeito. E agora nós vamos colocar as paredes. Eu quero as paredes até aqui. A parede desse quarto até aqui. Perfeito. Ok. Além das paredes, nós vamos colocar aqui também... Vamos colocar aqui nossas portas. Por enquanto isso aí tá perfeito. E colocado tudo isso, eu vou colocar uma zoninha aqui de trabalho agora pra eles. Que todo lugar meio que precisa. Que é interessante ter pelo menos. Nós vamos colocar o cauldron aqui. E vamos colocar também, pessoal, cook table aqui. Que é o lugar pra eles prepararem as comidas deles. Perfeito. Além disso, é sempre interessante eles terem o wooden block. Que é o lugar onde eles vão produzir lenha. Eu poderia colocar aqui no canto. Poderia colocar aqui. Poderia colocar no fundo. Vamos colocar aqui no fundo, nesse caso. Vamos colocar aqui. Aqui, perfeito. E outra coisa que eles vão precisar, que seria interessante deles terem aqui perto, é justamente um lugar pra eles tirarem água, tá? Então, do lado do wooden block... Poderia ser aqui também. Poderia ser aqui. A gente coloca a cisterninha aqui, desse lado aqui. Perfeito, ok. Então, isso aqui já é o suficiente pra que essa família aqui consiga produzir, pessoal. Eu vou preparar os outros dois caras aqui, pra vocês não perderem tempo comigo fazendo isso aqui. Beleza, pessoal. Eu já configurei aqui também a carpintaria, tá? E já vamos até atribuir a família aqui dos carpinteiros pra cá. A gente vai utilizar só aqui também. E aqui nós vamos colocar 25% do mesmo jeito. Poderia até ser maior, mas 25% pra gente é o suficiente por enquanto. Enquanto eles só podem fazer reparo de kit básico, mas isso tá ok. E aqui nas fórmulas agora, pessoal, aqui que o negócio brilha, né? Vamos construir aqui uma região ampla de plantio. Vou colocar uma região menor aqui de plantio agora. Perfeito. E outra região ampla aqui de plantio. Perfeito. Até aqui. Perfeito. Isso aí de plantio já tá mais do que ótimo. E agora nós vamos colocar várias coisas aqui que nós vamos precisar. Primeiro, nós precisaremos de lugar pra guardar, pra armazenar nossos itens. Então, um, dois, três. Nós vamos querer colocar aqui também alguns barrels, eventualmente. Um, dois, três. Mas mais do que isso, nós também vamos colocar alguns ground storage. Ground storage eu vou ocupar um pouco mais de espaço com eles aqui. Porque a gente acaba usando bastante. E silo, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Esse cara aqui a gente não precisa, porque a gente não vai cuidar de animais por enquanto. Isso aqui tá ótimo. Ah, nós precisamos do story front aqui pra gente vender os itens. Aqui seria o suficiente, mas eu vou colocar ele aqui, eu acho. Perfeito. E também, galera, nós vamos colocar, designar aqui uma região de árvores, tá? Que pode ser mais ou menos aqui por enquanto. Ok. Isso aqui é o suficiente pra gente começar a trabalhar. Perfeito. Vamos atribuir aqui uma família. A família vai ser essa, com certeza. Vamos gerenciar as taxas aqui. Ligar a taxa unificada. Vamos colocar aqui em 25%, por favor. Tranquilo. Ah, faltou um pequeno detalhe aqui, galera. A gente já vai mexer aqui. Faltou um lugar da galera produzir... Produzir... Isso aqui. Produzir farinha. Tá, a gente pode fazer uma aqui, uma aqui. Faltou espaço, né, galera? Essa é a grande verdade. Vou colocar esses caras aqui por enquanto e tá ótimo. A gente trabalha a partir disso. E aqui, galera, agora nós vamos editar... Deixa eu até ver aqui. Exatamente. Prioridades. O que nós vamos fazer aqui? O que nós queremos produzir, né, galera? E é importante lembrar que a produção é sazonal, tá? Então, isso também é bem importante da gente entender. Vamos lá. Eu gostaria que ele produzisse mais grãos, por favor. E essas outras coisas eu nem preciso. Cheese, butler, rice grain é interessante. Vou colocar aqui mais grãos também. Maçã e apples, eu acho que isso tá ok. Mas vamos tirar aqui cheese e vamos tirar manteiga também por enquanto. Perfeito. Até porque eu não quero produzir animais por enquanto. No solo, o que nós vamos plantar aqui por estação, tá vendo? Nós estamos na primavera agora. As estações vão mudando de acordo com as estações. Nós vamos plantando coisas. Então, na primeira estação, seria legal produzir um pouquinho de partnership, um pouquinho de carrot. Eu gostaria de bastante potento, bastante wheat e rice. É isso. Isso aqui um pouquinho também. Perfeito. Essa distribuição aí ficou legal. Na próxima estação, nós vamos produzir ali um pouco de cabbage, com certeza. Melão não precisa. Barley sempre é interessante. Aí também eu não vou produzir não. Horn é super importante, tá? Legal. E nessa estação aqui, nós vamos produzir pumpkins sempre que possível. Perfeito. Em questão de árvores. Vou plantar uma de cada. Tanto apple tree quanto pear tree. Isso tá ótimo. Perfeito. Então, tá aí a produção desses caras. E além do mais, antes de despausar aqui, pessoal, eu quero fazer outra coisa. Nós vamos abrir a minha warehouse aqui. São os meus recursos, os recursos que eu trouxe pra cá. Eu vou vir aqui no comércio e eu vou começar a ativar os recursos base para que eles sejam vendidos, tá? Então, eu quero sempre manter no máximo 10 pedras aqui. O resto tudo eu posso vender. Eu quero vender também minha madeira. Eu quero manter 50 madeiras. O resto eu vou vender. A cera a gente não vai usar pra nada. Então, por enquanto, tá tranquilo. Planks também eu quero manter sem aqui. O resto nós vamos vender tudo. Isso aqui é pra ajudar esses caras a produzirem as coisas o mais rápido possível, tá certo, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Yarn. Eu tenho 45. Eu vou... Eu quero manter 15 yarns. Yarns é uma coisa que a gente acaba usando bastante. Só que os nossos cidadones ali também vão usar, tá? O resto das coisas aqui tá tranquilo, perfeito, ok? Por enquanto, vamos despausar. Deixa essa galera ir trabalhando. Enquanto eu vou setando agora as coisas do prefeito, galera. Porque, por enquanto, eu só setei as coisas dos nossos moradores. Não setei nada do prefeito, né? Então, eu tenho que fazer a prefeitura. Eu vou ter que fazer bastante coisas aqui. Mas, primeiramente, vamos lá. O que seria interessante de se fazer aqui, pessoal? É o seguinte. Vamos aqui nas zonas. Perdão. Aqui nas zonas. E nas zonas, nós temos justamente essa cottage e esse menor aqui. São as duas coisas que eu quero dar prioridade nesse momento. Vamos construir o menor primeiro. O menor é interessante que ele seja 15 por 15. 15 por 15 é um negócio bem grandão, galera. É desse tamanho aqui, tá? Então, isso aqui é a prefeitura. Isso aqui é o lugar onde eu vou dormir, tá, galera? Então, é importante a gente saber isso. O que nós vamos colocar aqui inicialmente? Vamos lá. Eu quero... Vamos designar aqui alguns lugares para a gente dormir. Vamos colocar uma cama aqui. E depois vamos fazer o quarto das crianças também, né? Aqui e aqui. Quarto da criança. E aqui e aqui. Quarto da criança. Perfeito. Isso aqui já é o suficiente para que a gente comece a trabalhar aqui, né? Por enquanto, eu só tenho palha. Por isso que eu estou fazendo essas coisas aqui de palha mesmo. É melhor do que nada, tá, galera? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos colocar as portas aqui. Portas colocadas. Maravilhoso. Por enquanto, a prefeitura, ela é isso aí, tá? Feito isso, uma outra coisa aqui que nós vamos precisar, pessoal. Deixa eu até colocar aqui zona. Que vai ser... É o cottage. Exato. O cottage é o lugar onde os meus servos vão morar, tá, galera? Então, aqui... Eu vou fazer ele... Vou fazer ele até aqui assim. Vou fazer um pouco menor, porque eu ainda preciso depois da cozinha, né? Até aqui assim está ótimo. Perfeito. Nesse lugar aqui, o que eu vou fazer? Basicamente, vai ser um lugar onde eu vou colocar as paredes dessa forma. Eu vou colocar aqui uma porta bem simples aqui na frente. Perfeito. E aí, galera, aqui dentro, o que nós queremos colocar? Nós queremos justamente construir aqui locais para a galera dormir. Isso aqui é um lugar para a galera dormir, galera. É basicamente isso, tá? Um, dois... A gente coloca aqui. Um, dois... Um, dois... Perfeito, ok. Isso aqui já é o suficiente para a galera dormir aqui, tá? Dá para ter oito servos aqui. E a outra coisa que eu vou precisar, querendo ou não também, é um local onde os meus servos vão cozinhar para mim. Que é... Deixa eu me lembrar... Eu acho que é Kitchen. Cadê ela? Cadê a Kitchen, pessoal? Parece que eu não estou vendo. Me dá um segundo. Meu Deus, eu sou cego. Tá aqui. Ela tem que ser dez por dez. É, dez por dez. Eu não sei se vai rolar, não. Nove por nove, talvez. A gente faz ela até aqui. Perfeito. E nessa Kitchen, nós vamos colocar aqui um Cauldron. Nós vamos colocar aqui uma Cooking Table. Nós vamos colocar aqui o Well desse lado. Nós vamos colocar aqui também o Wooden. O Whatever aqui desse outro. E nós vamos colocar algumas prateleiras, pessoal. São importantes aqui para a gente, tá? As prateleiras eu vou colocar elas... Um, dois, três prateleiras. Bem como Ground Storage. Ground Storage eu vou colocar aqui do outro lado. Perfeito, ok. E eu também vou cercar esse lugar desse jeito. Perfeito. E vamos colocar aqui uma porta de entrada nesse lugar. Perfeito, ok. Já tem muita coisa aqui para acontecer. A galera já está trabalhando aqui. Deixa eu desativar as zonas para vocês verem. Ainda faltam coisas, tá, pessoal? Faltam bastante coisas aqui para a gente construir, para a gente mexer. Mas, por enquanto, eu quero deixar vocês olhando eles aqui, construindo, plantando o que eles têm que plantar, fazendo toda a produção aqui acontecer, né? E eu quero depois também reparar aqui com vocês, pessoal. Na galera vendendo os itens, as famílias, elas usam esse Storyfront aqui justamente para vender a produção deles aqui, galera. Isso é super, super, super interessante. Vocês vão ver, tá? Legal. Essa família aqui é interessante que ela seja a maior família mesmo, porque ela costuma ter mais trabalho. E ainda tem essa galera aqui que não está fazendo nada por enquanto. Por quê? Eles precisam de Strolls. Não coloquei Stroll para vender. Deixa eu ver. Stroll, cadê? Warehouse Book Trade. Ah, eu não tinha colocado, pessoal. Isso explica bastante coisa. Eu quero manter 200 Strolls comigo. O resto nós podemos vender tudo, tá? Clay também é a mesma coisa. Eu quero vender aqui. Eu quero... Nós vamos manter 25 Clay, porque eu uso alguma coisa e o resto nós vamos vender, tá? E Wood Rod, mesma coisa. Eu quero manter aqui 25 Wood Rod. O resto nós vamos vender, que são coisas que a gente usa bastante também, ok? Perfeito. Lembrando que aquele Socket é uma coisa paga anualmente, cara. É uma coisa paga por produção, tá? Então, nós ainda não vamos receber ali nossas taxas. Essas taxas vão acontecer daqui a um tempo ainda, galera. Então, está todo mundo aí dormindo de fora, né? Nesse início a gente tem um boost de mood aqui, ó. Então, isso aqui vai dar uma segurada para a gente. Mas, por enquanto, está tranquilo. Beleza, pessoal. E olha só. Uma coisa que eu acabei não mostrando aqui para vocês. Eu poderia, tá? Entregar coisas aqui na Waterhouse. Eu poderia doar alguns itens aqui para algumas pessoas, né? Para aumentar a velocidade com que eles produzem as casas ou coisas desse tipo. E isso pode ser interessante, por exemplo. Com certeza aqui está faltando palha para a galera conseguir trabalhar aqui, tá vendo? Eu vou doar um pouco de palha. Não faz sentido eu manter toda essa palha aqui comigo. Vamos doar essa palha aqui. Cadê? Sins, donate. Eu quero doar essa palha para... Agora não me lembro se vocês são os Rangers ou são os Lovet. Vamos ver aqui, pessoal. Vocês são... Cadê? São os Lovets. Ok. Vamos doar aqui para os Lovets, pessoal. Unbook, donate, Lovets. Eu quero doar aqui justamente... Cadê? O Axe, Strolls. Nós vamos doar aqui sem palhas, por isso. Vamos sem palha para você. Vamos doar sem palha para você também. Perfeito. E vamos doar também sem palhas para vocês. Perfeito. Perfeito. Tive a impressão que alguma coisa... Ah, tá. É porque ainda não foi entregue lá, né? Ok. Pronto, ok. Agora entregou a palha lá. Perfeito. Eu dou essa palha aqui justamente para que eles consigam construir as paredes e as coisas aqui que faltam para eles. Outra coisa que está faltando também é madeira, né? Eles também aparentemente estão um pouco sem madeira. Madeira eu tenho... Eu vou dar um pouco de madeira também para que eles construam isso aqui rapidamente, pessoal. Donate. Vamos com madeira aqui. Cadê? Wood. Vou dar 20 madeiras para vocês. Lovets. Hayer também. Vou colocar... Não, não, não. Vai errado. 20 madeiras para vocês. E os dens aqui também eu vou colocar 20 madeiras para vocês. Perfeito. Assim, eles vão ter condição de construir isso aqui rapidamente, tá? Vamos lá. Ela está dormindo fora aqui. Eles ficarem dormindo fora não é uma coisa boa. A gente... Não, isso aqui são os carpinteiros, né? Os carpinteiros já estão trabalhando ali. Então, menos mal. E vocês estão bem aqui, ok? Eu vou precisar de artesões também daqui a pouco. Então, tem que ficar ligado nisso. Já foi tudo construído. Está tranquilo. Nossa quantidade de itens aqui por enquanto está tranquilo. Não precisa ficar com medo disso. Vamos deixar a coisa rodar aqui. Olha só. O lugar do carpinteiro aqui está bem bonitão já, né, galera? Já está bem bonitão. Uma coisa que está me chamando a atenção é que aqui eles têm um Builder Desk. Eles podem fazer kits de reparo basicamente. E por enquanto é isso. Eu provavelmente vou precisar dos mineradores aqui o mais rápido, né? Da família de minerador. Depois a gente vai tentar recrutar essa família de minerador. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como que a gente consegue recrutar famílias aí especializadas para a gente, né, galera? Galera, agora que eu entendi, eu esqueci de atribuir aquela família aqui, tá? Então, isso aí que aconteceu. Nós queremos dar a família aqui de Forming para esse lugar aqui. Eu acabei esquecendo de atribuir. Pronto, agora sim eu atribuí. Então, agora sim eles têm condição de construir ali a parada deles. Não é porque eles estavam sem item, não. É porque eles estavam realmente sem a zona aqui. Eu tinha esquecido de atribuir. Agora que eu atribuí, eles vão conseguir fazer o que eles têm que fazer ali. Olha só, eles construindo aqui a casa deles para eles pararem de dormir no chão. Coisa maravilhosa. Perfeito. Outra coisa que tem aqui também, galera, que eu acabei não mostrando para vocês, é a forma de cobrir os lugares, tá? Eu vou sempre colocar isso aqui porque isso aqui traz um conforto maior para a galera, tá? Tudo bem, a casa é toda de palha e tal, mas antes uma casa de palha é do que não ter casa. Essa é a grande verdade. Vamos cobrir tudo isso aqui. Faz todo o sentido do universo, vamos cobrir isso aqui também, tá tranquilo por enquanto. Agora, galera, que nós já temos o básico aqui para as famílias, eu preciso construir uma taverna, tá? A taverna aqui é um elemento super importante para a gente. Vamos fazer ela aqui rapidinho? Vamos lá. Primeiramente, eu quero... Cadê, cadê, cadê? Ah, não estou achando as coisas ali. Vamos pelas fornitures aqui. Eu preciso construir um local com bastante cama, primeiramente. Vamos lá, eu quero cama aqui. Não posso construir aqui porque tem animal aqui. E aí? Ok. O principal ponto da taverna é ter bastante camas inicialmente, tá, galera? Já, já eu vou explicar para vocês o porquê. Perfeito. Colocado isso, vamos colocar aqui as paredes. Deixa eu ajeitar aqui. Do que fica sendo a zona, nosso dormitório aqui. Tá ótimo, tá? Além disso, daí eu vou precisar de algumas coisas aqui. Quais coisas são essas, pessoal? Vamos lá. Eu vou precisar de uma zona aqui para cozinhar. Ops. Não, 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 não. Fiz errado, fiz errado, fiz errado. Deixa eu alterar isso aqui, pessoal. Erase Blue Print. Eu quero tirar isso aqui. Perfeito. Thank you. Agora sim, vamos lá. Caldo eu quero aqui. Além do Caldo, eu vou precisar da Cook Table para colocar aqui. Perfeito. Além do Cook Table, eu vou colocar um local aqui para a gente conseguir lenha. e a outra coisa que eu quero ter é justamente o lugar de conseguir água aqui. Perfeito, ok? Então, isso aqui já é o suficiente. Eu vou trazer isso aqui para cá. Perfeito. Fiz errado. Não. Espera aí, galera, um segundo. Beleza, pessoal. Agora eu cuidei aqui direitinho, tá? Eu construí aqui algumas shelves desse lado, algumas prateleiras, alguns lugares aqui para estocar coisas e tudo mais. E coloquei aqui também, principalmente, os nossos balcões de atendimento, tá? Faltou uma coisinha aqui, que é um chest. Esse cara vai ser super importante. Eu vou colocar ele aqui no fundo. Perfeito, ok. Seria interessante eu colocar alguma família para cuidar disso aqui também. Essa família aqui, ela vai acabar ficando bem rica. Mas eu preciso desse cara aqui no início. E eu vou colocar os lovets aqui mesmo, porque eles têm mais pessoas. Poderiam ser os carpinteiros também, né? Quer saber? Vou colocar a família de carpinteiro também para cuidar daqui. A família de carpinteiro também vai cuidar da nossa taverna, tá? A nossa taverna vai ser super importante para a gente. Vocês já vão entender o porquê daqui a pouco. Feito isso aqui, eu vou colocar alguns rufos aqui. Rapidinho. Perfeito, ok. Maravilhoso. Então, tá aí a família de carpinteiro. Eles vão cuidar aqui da taverna também. Para que serve a taverna? E por que eu fiz questão de construir ela aqui no início, pessoal? Basicamente é o seguinte. A taverna é o local que vai atrair visitantes. A galera vai chegar aqui, vai negociar estadia. E eles vão ficar aqui durante... Passar alguns dias aqui. E a partir desse ponto que mais famílias vão começar a visitar nosso local. Dependendo da qualidade da taverna. E dependendo da reputação aqui do meu ruler. A galera vai começar a pedir... A ficar nesse lugar aqui. Quem tá... Ah, vocês realmente estão faltando. Mas porque vocês não terminaram aqui ainda, né? Vocês não terminaram esse lugar aqui para parar de dormir no chão. Isso aí seria bem importante. Ok, ok. Tem isso, galera. Tem isso. Não tem o que fazer. Essa galera aqui tá super bem já, né? Eles já estão super tranquilos. Estão plantando aqui. Colhendo e tudo mais. Vai arrumar bastante plantio. O que tá rolando? Não entendi o que que faltou ali, mas tá tudo bem. A galera tá limpando essa área aqui para eles conseguirem construir. Isso aqui vai dar bastante trabalho. Vamos esperar essa taverna. Vamos esperar essa taverna ser construída, galera. Olha só, galera. O que aconteceu? Uma família de tailoring veio aqui. Visitou um lugar, né? Ficou aqui na taverna. Gostou do lugar. E tá pedindo pra ficar, né? Isso é maravilhoso. O grande problema, galera, é o seguinte. Eu não consigo manter os tailores agora. Eu vou rejeitar essa família. Não adianta eu querer ficar com ela aqui. Mas é pra isso que a taverna serve, tá vendo? Ela acabou de ficar pronta aqui. Mal que ficou pronta, galera. E já chegou essa família aí. E passou a noite. E já pediu pra ficar. Tá certo? Então, legal. Tá acontecendo aqui. Nós só estamos construindo o telhado aqui agora desse lugar, né? Esse lugar aqui é uma zona bem grande. Mas temos uma taverna bem decente aí. Uma outra coisa que eu fiz aqui também foi construir aqui e começar a zonear o quartel aqui, tá bom? Eu acho que aqui acabou faltando material pra gente terminar essa zona de quartel. Mas tem uns bonecos de treino aqui. Tem um lugar pra galera dormir. Desse jeito, tá todo mundo pelo menos dormindo em um lugar, né? A galera aqui tá chateada porque eles não estão tendo lugar pra se expressar. Então, isso é ruim. Mas as coisas estão acontecendo. Inclusive, se a gente clicar aqui no armazenamento aqui da família de plantio, olha só. Já tem cenouras. Já tem partnerships que... Partnerships? Qual que é a tradução? Habanetes? Confesso que não me lembro agora. E potato que é batata, né galera? Maravilhoso. E nós temos outros itens aqui que a gente tá produzindo, então. Tá aí. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Aqui nessa família, nos stories dela, a gente já tem bastante madeira. Tá vendo? Nós temos aqui também tábuas. Nós temos aqui também rods, que são coisas que a gente acaba produzindo ali. São como se fosse gravetos. E temos também clay, que são eles que tiram aí da terra clay pra gente, tá? Então, isso aqui também, a produção aqui tá sem parar a todo vapor, né? E a outra coisa que nós temos aqui também, na família de carpinteiro, eu tenho aqui madeira, eu tenho aqui firewood e eu tenho aqui também clay. Eu queria mostrar pra vocês os kits. Confesso que eu não tô vendo onde tá. Ele deveria ter kits em algum lugar, hein? Será que ele tá vendendo tudo já? Ó, tem mais uma família aqui ficando nesse lugar. Bem interessante. Essa galera aqui, ó, são Wondering, são galera de algum outro lugar, veio aqui visitar esse lugar. Então, bem interessante, né? Talvez eles queiram ficar, porque eles vão gostar aqui do lugar, né? Vamos ver. Mais uma família pedindo pra ficar, mais uma família de fazendeiros, tá vendo, galera? Também não me interessa, tá? Não adianta eu pegar um monte de família, se são famílias assim que não vão fazer o que eu preciso nesse momento, tá, galera? Eu gostaria de família de minerador, talvez família de pescador não seria uma ideia. Tem algumas famílias que poderiam encaixar muito bem aqui nas minhas necessidades agora. Definitivamente, fazendeiro a gente já tá bem aqui, né? Mais uma família pedindo pra ficar, mais família de carpinteiro. Infelizmente eu já tenho família de carpinteiro aqui, mas eu também não preciso delas, galera. Então, tem que esperar, galera. Não tem o que fazer. Eu poderia começar a fazer aqui um esquema de caravana de comércio, coisa desse tipo. Mas, por enquanto, eu não gostaria, eu não queria expandir ainda sem ver essas coisas, galera. Vamos ver. Beleza, galera. Chegou o dia do pagamento do tributo aqui. Então, eles vão pagar o tributo. Eles vão vir aqui nessa região aqui e pagar o tributo. Se eu não me engano, é assim que funciona. Vocês vão ver todos eles caminhando pra cá e deixando os itens aqui com o rei, olha só. Todo mundo pagando os tributos, tal. Tudo certo. Se vocês repararem aqui, minha lista de itens aqui deve ter aumentado absurdamente, tá? A gente aumentou bastante coisa ali. E uma coisa que dá pra fazer é justamente começar a vender os itens que eles deram aqui pra gente e vender de volta pra eles. Sim, galera. Dá pra fazer isso, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui na Wirehouse. Nós vamos vir aqui em comércio. Vamos lá. Eu quero vender carrots. Eu tenho ali... Eu tenho 10 carrots. Não. Eu quero deixar 25 aí, pelo menos. Se eu não tiver, tá tudo bem. Eu quero vender também grãos. Eu vou... Eu quero deixar 50 grãos aqui. O resto a gente vai vender sempre. Meat. Eu vou vender aqui também. Manter 40. O resto tudo nós vamos vender. E potato. Nós vamos vender também. Eu quero deixar sempre 50 potentes e vender todo o resto. Além disso, rice grain aqui também. Eu quero deixar 50 e vender todo o resto. Perfeito. Isso aqui já tá ótimo pra gente brincar. Tá certo? Legal. Eu tenho bebida aqui também. Vamos ver se fosse interessante a gente vender. I don't know. Mas é isso. Por enquanto, vamos vender ali. Tá tudo bem a gente vender aqui esses itens. Nós não vamos estragar o comércio local. Porque nós estamos vendendo exatamente pelo mesmo preço. Então, tá tudo bem. Beleza, galera. Agora, mais uma família chegou. Uma família de caçador. Eles têm habilidade nível 6 e habilidade nível 7. Caçador 4 pessoas. Essa família aqui, eu acho que faz sentido pra gente. Porque basta a gente setar uma zona de caça. E nós vamos conseguir aqui justamente produtos da caça, né? Ok? A gente pode aceitar essa família. Eu acho que faz sentido a gente ter ela aqui. Maravilhoso. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do Lord and Villain. E se gostar, deixe aquele like, deixe aí nos comentários. Talvez isso aqui possa virar uma série aqui no canal. Depende dos comentários de vocês, tá certo? Um grande abraço do ar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.